Me dá do lado esquerdo a reviravolta no caso da morte de uma professora, essa moça que tá na tela, é a Leidiane. A Leidiane foi encontrada pelo marido e esse homem disse que a mulher, ela tava com uma coda no pescoço. Isso em um poste metálico, no quintal da casa, olha só. Ela foi socorrida, levada pro hospital e não resistiu. Só que enquanto era atendida lá no hospital, ela recebeu uma ligação anônima, dizendo que poderia ter sido assassinada. Mas como assim? Lá no hospital ela recebe uma ligação anônima que não fala coisa com coisa. Aí os médicos chamam a polícia, contam o que aconteceu e o marido dela, marido da mulher, que disse que tinha encontrado a esposa com uma coda no pescoço, ele foi chamado por uma conversa. Veja o que ele disse. A primeira informação é que Leidiane Cristina Germano Reis, de 31 anos, foi encontrada pelo marido no quintal de casa. Ela estava com uma corda enrolada no pescoço e presa a um poste metálico. O homem de 36 anos foi até a casa do irmão de Leidiane para pedir ajuda. Os dois levaram a vítima com vida até o hospital, mas ela teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo horas depois. O caso foi em Bom Jesus da Penha, no sul de Minas. Enquanto Leidiane passava por atendimento, o hospital recebeu uma ligação anônima. A pessoa disse que a mulher poderia ter sido vítima de um crime. O denunciante ainda informou que Leidiane era vítima de violência psicológica do marido. Os médicos decidiram reavaliar a paciente e encontraram lesões no pescoço, arranhões nas mãos e no peito, além de marcas roxas nos olhos. Havia também a suspeita de uma fratura na cabeça. Depois disso, a direção do hospital passou as informações para a família e chamou a polícia. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso vai ser investigado. No boletim de ocorrência, o relato do irmão é que Leidiane não estava bem porque havia perdido o pai há 10 meses. O marido disse que ela havia mandado mensagem para uma amiga pedindo que a mulher trabalhasse para ela no dia seguinte. O homem acredita que ela estaria pensando em cometer suicídio. Disse ainda que não houve briga entre o casal nem agressão. Ele foi preso suspeito de feminicídio e fraude processual. Leidiane era funcionária da prefeitura de Bom Jesus da Penha. Ela trabalhava como monitora de educação infantil. A administração municipal emitiu uma nota de pesar e disse que se solidariza com todos os familiares, alunos, colegas de trabalho e amigos. Leidiane deixou dois filhos pequenos. O irmão da vítima pediu justiça nas redes sociais. Ele disse, esse monstro matou a minha irmã. Ele queria dar veneno de rato para os filhos, mas não conseguiu achar. O rapaz ainda pede que as pessoas compartilhem a publicação.